Amiga, é ele, com certeza. Será que serve? Eu acho que serve. Quem são vocês? Eu sou a sua futura esposa. Nossa, mas vai precisar coragem, né? Porque olha como ele é feio. Ele parece o Ariel da DB Web. Amiga, nada que um banho de loja não resolva, tá? Relaxa aqui, eu já tô pensando em tudo aqui. Não, não, não. Eu não vou largar minha casa, não. Vou ficar aqui. Nem conheço vocês, não, hein? Que casa, gado? Você tá encostada aí no cantinho, no chão. Isso é a sua casa, pelo amor de Deus. Casa, isso aí nada é a mesma coisa, meu querido? Isso aí não é casa, não. Isso aí é só uma marquise. Olha só, é o seguinte. Relaxa, tá? A gente vai fazer um projeto social com você. Vai dar tudo certo. É, olha só. Vai arrumar essa tua cara horrorosa. Todo o resto aqui também é horroroso. Levar você no shopping, na mãe de shopping. Você quer? A gente pode até ajudar uma comida. É. Vai me dizer que você não quer uma comidinha. Uma comida? Eu não vou dividir com vocês, não, tá? Ninguém quer dividir comida com você, não, maluco? Você acha que a gente quer dividir comida com esse tipinho? Olha só, você não tem alternativa se não aceitar, tá? Vamos logo com a gente. E de quebra, gente, a gente dá uns 50 reais, sei lá, ser feliz. Tá, tá bom, tá bom, eu aceito. É óbvio que você ia aceitar, né, querida? Até porque não tem outra alternativa. Que se você não aceitasse, a gente ia fazer o que, amiga? A gente ia falar que você abusou da gente e ligar pra polícia e você se prende. Oi, polícia. Vamos, anda logo. Ah, peraí, peraí, mas o que? Não tem como ir no shopping com ele pedindo desse jeito? Não, você tem razão, mas eu tive uma ideia. Hora do banho. Não, 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 moça, tá muito frio, por favor. Ah, me poupe. Não, não. Nossa, dá até mais cheiroso, acho que precisa de mais um. Vamos, banho de shopping. Pra que isso, meu Deus? Carlos, olha que eu trouxe pra você um cliente mais que especial, por favor. Dá um jeito aí. Vai ficar caro, hein? Deixa o quanto dinheiro que eu vou levar pra gente, Carlos. Não conheço. Vai ter umas duas horas eu devolver. Ai, que demora. Não tem mais, só sair. E aí? Ah, beleza. Foi difícil, tá? Vai ficar caro, como eu tinha dito. O que ele tinha de pior era uma brincadeira. Tinha chiclete colado, porque provavelmente algum menino passou e colou chiclete. Tava horrível aquele cadeiro dele. Consegui, mas eu tive que tirar praticamente inteiro aquele cabelo e pintar. Porque... Tá ótimo, Carlos. Deu certo, né? Ficou 500 reais, tá? Ah, Carlos. Tá bom, vou te fazer um fix. Ele já tá saindo aí. É que as roupas que vocês compraram no shopping chegaram, ele já tá aproveitando e tá colocando elas. Ah, maravilha. Vai sair prontinho, então. Obrigada, Carlinhos. É que ela faz tão ótimo. Ah, é que ela faz tão ótimo. E aí? Meu Deus. Você tá lindo. Ah, sim. Mudou por fora, né? Mas por dentro é mesmo o lixão que a gente pegou, né? Pé de piolho, etc. A minha... Tô chocada. Você tá lindo. Você achou? Claro. Obrigado. Tá incrível. Tá incrível. Tá incrível. Marido e mulher. Dá sua mão. Tá bom? Cadê? Ai! E finalmente eu vou limpar de cara da minha herança. Ai, menina. Mas o que você vai fazer com o mendigo? Ah, amiga. Isso aí eu penso depois, né? Depois eu me lembro dele. Ah, não tem certeza. Olá, meninas. Será que eu podia falar com a minha esposa só? Pode, ué. É... Eu tenho uma coisa pra você. Não é nada demais. Calma, eu vou te dar o dinheiro, tá? Peraí. Ah, toma. Não, na verdade eu só queria te entregar esse buquê. Ah. Que lindinho da sua parte. Obrigada. Eu tô com fome, ó. Imagino que você também, né? Depois de tudo, você não gostaria de almoçar em algum lugar comigo? Tem um lugar que eu gosto muito de comer. A gente deixa pra outro dia, né? Hoje eu tô cheio de coisa pra fazer. Mas obrigada pelo convite. Tudo bem. Qualquer coisa, então, eu tô ali na minha casa. Você já conhece. Tá bom. Oi. Oi. É, eu tava pensando. Será que, de repente, você não quer me chamar de novo pra comer alguma coisa? Você paga com esse dinheiro aí que eu te dei. Tá. Vamos. Eu... Eu quero te conhecer melhor, sabe? Saber mais da sua vida e tal. A gente mal se conhece, né? Acho que pode ser uma boa. Pode, pode sim. Uma. Me ajuda. Obrigado. Amiga, eu tenho que admitir. Eu tô... Eu tô muito feliz com ele. A primeira vez que eu me sinto bem com alguém, sabe? Confortável, ele é muito gentil, ele é muito altruísta. Ele pensa muito em mim. Eu tô apaixonada e eu quero ficar com ele. Eu vou ficar com ele. Amiga, pelo amor de Deus, né? Ele é um mendigo. Eu só queria um mendigo que toma banho. Você tá ficando maluca? Ele é atencioso com você, ele gosta de você porque... Não, não, não. Porque você... Não. Porque você é a fonte de renda dele, né? É da onde ele tira todo sustento. Porque, dependendo dele, ele ia voltar a morar naquele lugar que ele morava. Não é assim, não, tá? Você tá equivocada. Você não conhece ele como eu conheço. A gente tem passado muito tempo juntos e... Eu sei que é sincero, sabe? É recíproco o que ele sente por mim. Ele chegou. Oi. Tchau. Oi. Eu preciso falar com você. Que bom que você tá aqui. Eu preciso falar com você. Eu também preciso. Mas pode falar primeiro. Tá. Eu quero ficar com você. De verdade. Eu tô gostando de você. E... Eu não sei. Eu acho que a gente tem que ficar juntos. Eu ia te falar a mesma coisa. Você me fez um bem inimaginável, assim. Desde o momento que eu te conheci até agora, eu sou muito mais feliz. Eu quero ficar com você pra sempre.